I got a feeling that I just, I can't erase É hora dele, meu amor, Pedro Toico! Gente, a gente nos bastidores conversa muito, né? Pedro é quase uma terapia, né? Até demais! Estamos aprendendo! E daí, Pedrinho, hoje? Hoje vamos mostrar... Arrasou, né? Com esse marrom café, né? Esse é um café torrado, que eu chamo. Ele é um marrom bem escuro. Eu tenho um que ele é um tom acima desse, que ele é quase preto. Esse aqui é um pouquinho mais claro, que eu gosto. Ele tem umas nuances de pinhão, às vezes, né? Não, e é impressionante como o marrom, ele tá entrando na nossa vida de novo. E eu adoro o marrom no verão. Eu sempre gostei. Adoro o marrom no verão e acho que no inverno, como a gente costuma estar com peças mais sóbrias, o legal é a gente botar uma bolsa um pouco mais vibrante e no verão já... Não, e saber brincar pra não deixar o marrom tão sério, não é, Pedro? As pessoas têm preconceito com marrom. Marrom e cinza, eu vejo... E marinho. Marrom, cinza e marinho são cores que muitos têm preconceito, que... Não são o que envelhece. Ou que envelhece. Eu não acho. Eu não acho, eu acho que funciona com tudo. E gosto, inclusive, às vezes, de misturar os três. Sabe? Acho que quando tu pega o cinza... O cinza é uma cor que todo mundo tem preconceito. É muito difícil alguém gostar de cinza e dizer, ah, é a minha cor. Não, tu aprende a gostar porque tu encontra peças bonitas. Mas tu já visse o que dá pra fazer? Tu que é o Pedro, que faz muitas combinações, assim, inusitadas nas peças dele. O que dá pra fazer de combinações com cinza? Bah, muito. Tu misturar o cinza com um tom mais flor fica maravilhoso. Uma vez eu fiz uma bolsa que ela era cinza com amarelo dentro. Ela era todo um amarelo de limão siciliano, assim. Ele era... Ficou bem... Ficou bem interessante. Imagina, super atual, né? Tu vê isso, é. Super atento pra ver. E foi uma palheta da Pantone agora recentemente também, né? Um cinza com amarelo. E aí eu acabei vendo depois e ficou muito bonito. Mas voltando à nossa bolsa. Mas essa bolsa... Essa aqui é uma bolsa que ela entra no gosto de todo mundo, não é, Pedro? Essa eu fiz ela bem sequinha. O forro dela é em nude, né? Acho que vale a pena até abrir pra... Sabe que a gente viu muito luz de cílios. As modelos com maxi bolsas dobradinhas. Eu acho muito legal, né? Eu tenho esse modelo, eu tenho em preto, em abacate. Tem várias cores. Ó, gente, o espaço interno dela é incrível. É uma bolsa bárbara pra levar em viagem também. E ela é uma bolsa boa pra quem trabalha, por exemplo, assim, com notebook. Quem quer trabalhar com... Sei lá, trabalha com uma pasta que tem que botar papéis, coisas do gênero. Assim, ela é... E ela é semi-estruturada. Eu acho que ela tem um limite pra não ser um sacão, assim. Não, é. E ela dá perfeitamente, ó. Pra aquelas mais arrojadas, mais ousadas, usar ela dobradinha, né? E embaixo também ela é muito bonita. Olha só, ela tem os pezinhos também. Dá um... Acho que dá um refinamento. E esse pitom dela, tu escolhe muito bem as peles, né, Pedro? Tento ser bem carinhoso, assim, com a escolha. É, porque faz diferença. As pessoas não sabem, mas faz muita diferença a escolha da pele. E na hora que a gente vai comprar, assim, imagino que poucas pessoas já tiveram a experiência de entrar num curtume de pele exótica. Gente, tem de tudo. Tem pele em várias classificações, assim, tem... Enfim, tem que saber fazer uma seleção bem bacana, porque... Porque tu percebe pela escama, quando a escama é mais irregular, quando ela tem nervuras, tem vários tipos e... E na verdade, quanto mais duro e mais irregular ela é, mais fio de roupa ela puxa. Então, por exemplo, se a gente pega um pitom, que nem dessa bolsa aqui, que é um pitom... Esse aqui é bem macio, meu Deus. Esse aí, eles chamam de acabamento pra vestuário. Esse aí é feito pra fazer jaqueta, calça, né? Eu sou fã e eu posso dizer aqui pra vocês com toda certeza, quando a gente começa a usar uma bolsa em pitom, a gente não quer mais... Não dá vontade mais de soltar. A gente odeia as outras. A gente não quer mais uma bolsa comum. Esses dias eu fiz uma bolsa lisa, de couro, liso pra uma cliente, que eu abri uma exceção em fazer, que eu não faço, tá? Mas pra ela, ela precisava muito por uma questão pontual e eu fiz... Gente, ficou tão sem graça. A gente não acha mais graça. Porque a bolsa de pitom, ela agrega valor à tua roupa. E a textura. Mais simples do mundo, tu coloca uma bolsa de pitom, tu te sente arrumada, né? A textura fica bacana. Quer conhecer mais o trabalho do Pedro? Entra no Insta dele, vai na loja pra ter essa experiência. Vai lá, conheça a minha loja, gente. Não fiquem só no Instagram. Tocar, olhar, né, Pedro? E conversar com ele. E até fazer uma peça especial pra você. Porque se você gostou dessa aqui, mas quer um detalhe especial, é possível. É só fazer, tudo é possível. Né? Só dá um pulinho lá. Segurei que vem, ele tá aqui de novo.